Ih, o carnaval tá vindo aí, e mulher feia eu vou pegar Mulher bonita é o caralho, eu quero a história pra contar Ih, o carnaval tá vindo aí, e mulher feia eu vou pegar Mulher bonita é o caralho, eu quero a história pra contar Ih, o carnaval tá vindo aí, e mulher feia eu vou pegar Ih, o carnaval tá vindo aí, e mulher feia eu vou pegar Mulher bonita é o caralho, eu quero a história pra contar Entra na pica dos criados, por favor Entra na pica dos criados, por favor Tchau, tchau 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 Tchau